Talvez você tenha receio, talvez não. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre complicações da dissecção do ureter. Então fique com a gente que até o fim para você pegar alguma dica que pode ajudar na sua cirurgia. Sempre quando a gente fala em complicações em cirurgias pélvicas, tem receio da complicação da via urinária, principalmente do ureter. Então por causa disso, se nós soubermos fazer a dissecção do ureter, mesmo para visualizá-lo e não para reparar uma complicação necessariamente, você já diminuiu o índice de complicações. Por quê? Porque assim que você visualiza o ureter, você faz as ligaduras ou as ressecções, as dissecções distante dessa estrutura. E você fica seguro nas hemostasias, nas selagens, no corte de secção na pélvica. Mas qual que é a dica principal do ureter? É o infundíbulo pélvico. Então o que você tem que fazer? Você tem que ter ele como reparo de limite anatômico para as suas dissecções pélvicas. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem uma linha que separa o seguinte, aqui a gente vai trabalhar basicamente cirurgias oncológicas, e aqui a gente vai trabalhar basicamente cirurgias benignas. O que você pode colocar aqui no meio que vai fazer a sua dissecção de forma diferente? O infundíbulo pélvico. Então tudo que tiver, é claro gente, isso daqui é só de forma didática para a gente entender os espaços dentro da cavidade pélvica. Mas geralmente, como que funciona? Se você vai trabalhar com uma lesão benigna, por exemplo, uma endometriose, um nódulo ali na região reto cervical, no fundo do saco, você vai trabalhar medial o infundíbulo pélvico, na maioria das vezes. É claro que você vai invadir o espaço lateral, mas as dissecções iniciais vão ser nesse sentido. Se você vai fazer uma linfadenectomia, vai abordar uma massa linfonodal, vai abrir os espaços afasculares, para você entrar, por exemplo, no espaço pararetal ou no tronco lombossaco, você vai trabalhar à direita, lateralmente, ao infundíbulo pélvico. Então vamos considerar aqui o lado direito da pélvica, considerando aqui a cabeça da paciente, aqui os pés da paciente. O que a gente vai fazer? O que o infundíbulo pélvico me diz? Gente, se vocês abrirem, que eu vou considerar o ligamento redondo, e aqui o infundíbulo pélvico. Se vocês abrirem esse peritônio paralelo ao ovário, ao infundíbulo pélvico, lateral, e você pegar esse infundíbulo pélvico e tracionar medial, você tracioná-lo para cá. Se você for próximo à bifurcação dos vasos helíacos, ou seja, você vai ver a helíaca externa passando aqui. Se você ver a bifurcação e aqui ela der a helíaca interna, o que você vai ver na hora que você puxar o infundíbulo pélvico? O ureter. E nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto aqui, é o ponto mais superficial do ureter na pélvica. Então, não, você pode até tentar, mas pode ser que tenha problemas e sangramentos nas suas cirurgias. De você ficar fazendo essa dissecção profunda aqui. Se você ficar fazendo essa dissecção profunda para tentar achar o ureter, você pode ter sangramento, e vai dificultar a visualização dos limites anatômicos. Então, se você quer visualizar o ureter, essa semana mesmo, passada, eu estava fazendo uma cirurgia, e foi muito difícil, porque o útero estava fixo na parede pélvica, fixo nas laterais, na parede pélvica anterior. Então, eu soltei, eu não conseguia definir o que era infundíbulo, estava extremamente difícil. Eu não consegui visualizar o ureter antes de iniciar a esterectomia. Então, o que eu fiz? Eu sequei todo o espaço, tirei o útero, e para eu ficar confortável, eu fui em busca do ureter dos dois lados no final da cirurgia. Que é o que na maioria das vezes a gente faz, mas o que eu acho que deveria ser ao contrário. Você primeiro identificar o ureter, para depois você realizar a secção, por exemplo, do infundíbulo pélvico. Certo? Para não dificultar na sua cirurgia e aumentar o índice de complicações. Mas, se você trabalhar lateral, então, você vai trabalhar próximo aos linfonodos. E aqui atrás dos vasos tem um espaço avascular que você vai entrar no reto peritônio muito profundo. Que é o da inervação e da vascularização profunda. Mas se você for trabalhar das cirurgias benignas, na maioria das vezes você não precisa nem abrir o peritônio. Só você tracionando o infundíbulo para a sua lateral, você já vai ver o ureter por aqui. E daí você consegue trabalhar acima dele. Então, esse é o objetivo da dissecção de você visualizar o ureter nessas estruturas. Então, nessas estruturas e limites pélvicos. Então, eu espero que essa dica facilite para você diminuir o índice de complicações. Claro, fazendo as cirurgias cada vez mais profundas. E você diminuir o medo quanto à dissecção dessa estrutura profunda. Que é muito simples. O que a gente sabe? Que a vascularização do ureter passa em torno de sua diventícia. Então, qual que é a dica? Do lado do ureter tem um tecido aqui amarelinho. Se você fizer sempre a sua dissecção mantendo esse tecido aqui no ureter, dificilmente você vai ter o índice de fístulas. Se você, em algum momento, tiver ou tiver tirado esse tecido amarelinho e perceber que a parede do ureter ficou frágil, seria o ideal você passar um catéter de duplo J. Fica uma das partes dele, dos orifícios. Ele vai ficar dentro da bexiga e o outro no rim. Então, esse seria o ideal para você evitar complicações no ureter aqui. Mas isso é avaliado cada caso a caso. E depende do qual a lesão que foi causada aqui no ureter. Perfeito, pessoal? Espero que esse vídeo aqui tenha ajudado você. E pode ficar tranquilo quanto a compartilhar esse conteúdo. que esse é o objetivo desse canal aqui. E se você não está inscrito no canal, aqui em algum lugar desse vídeo tem um sininho que você ativa e receber a notificação de que novos vídeos foram lançados na plataforma. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto